Bom dia pessoal, beleza? Estamos aqui no Grupo Corpo ao Poder das Mãos, iniciando o primeiro vídeo da série Qual é o seu sonho? Paulinho, fala para nós, para todos os nossos internautas, nossos ouvintes, qual é o seu sonho dentro da maçoquino e da quiropraxia? Na realidade, o meu sonho aqui na clínica é ver a clínica cheia de alunos, capacitados, pegar a dor no zero e capacitar e sair excelentes profissionais. Esse é o meu sonho, Fernando. E qual é o seu sonho, Fernando? Galera, pegando esse canto do Paulinho, nós vivemos uma época no país que todo mundo reclama de governo, eu, graças a Deus, estava até comentando com o Paul hoje de manhã, eu era reclamando de quase nada e agradecendo quase tudo. Agora, para você, eu vou te falar qual é o meu sonho, qual é o sonho do Paulinho também, que é concluente. Se você tiver nessa vibe, nós vamos crescer junto. Galera, o nosso sonho, o meu sonho, eu acho que o sonho de todo mundo, é conseguir passar o máximo de conhecimento para as pessoas. Nossa empresa está crescendo de um jeito assustador, porque a gente entrega todos os dias, o Paulinho entrega, eu entregue, todas as pessoas entregam aqui, o máximo da sua capacidade. Nós estamos entregando para vocês o que há de mais novo na Máscara da Pena Crioproxia no mundo. Então, Paulinho, o meu sonho, acredito que o seu sonho, o sonho de todos, é entregar o máximo possível de conhecimento. Galera, perde tempo não. Não reclama. Muda. Adquira o conhecimento que o restante tudo será acrescentado. Um abraço. Valeu. Tchau.